O que é o professor Rúlio de Educação Física? A capacidade de atenção, de resposta, de comando, no qual a gente vai dar ênfase nessas atividades aqui, em que você dará o comando para a criança e ela irá executar no menor tempo possível. Claro que você vai respeitar a limitação de cada criança de cada idade, mas você sempre tem que orientar a criança para que ela compreenda o comando dado e execute da forma mais rápida possível, fazendo com que ela desenvolva essa capacidade de resposta, ok? Fiquem ligados que eu vou colocar agora uma prancheta, a imagem da atividade vai ficar mais fácil para você entender, ok? Fiquem ligados. E aí galera, voltamos aqui com a nossa prancheta para explicar a atividade que vai ser feita. É muito simples a atividade. Provavelmente aí na sua casa existe lajota ou porcelanato e eles estão de esportes assim, desta forma. Parece o jogo da velha, ok? Então é o seguinte, a brincadeira é muito simples. A criança sempre vai iniciar aqui no meio, ok? Eu vou trabalhar com números, mas essa atividade pode ser trabalhada com letras também, ok? Eu vou colocar os números desta forma. Zero no meio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Como vai funcionar? Vai existir um mestre do jogo, que no caso seria o pai, a mãe, o tio, quem puder auxiliar a criança na brincadeira. A criança inicia aqui no meio e você vai começar a falar os números. Número dois, a criança pula para o dois. Número cinco, a criança pula para o cinco. Número seis, a criança pula para o seis. Ah, professor, está muito longe, está difícil, meu filho não consegue pular tão longe. Tudo bem, se ele não consegue pular longe, você coloca os números próximos ou cada vez que ele pular, ele volta para o zero. Número três, pula e volta para o zero. Número quatro, pula e volta para o zero. Ah, como é que é essa brincadeira? Como é que eu posso analisar ela mais interessante? Você pode fazer uma mini competição, por exemplo, você pode fazer outro desse aqui ao lado, igualzinho aqui. Você faz igualzinho mesmo, com os mesmos números. E mais longe na sua casa, um pouco mais longe, você bota um determinado número. Por exemplo, vou botar aqui o número dez. Número dez. Ok? Aí as duas crianças brincam, ou você brinca com o seu filho, vai fazendo. Aí em determinado momento fala dez. Os dois vão correr, quem chegar primeiro ganha a brincadeira. Agora, como é que eu posso fazer de outra forma? Eu vou mostrar aqui. Aqui seria a lojota de uma casa, ok? Comum, porcelanato. Ficou bem grande, mas você pode utilizar cinto. Um cinto mesmo. Uma gravata. Uma fita adesiva branca, daquelas de estilo papel. Uma fita daquelas mais de plástico, mais resistente. E você pode fazer o jogo da velha. Ou, o que eu acho mais fácil ainda, você pode pegar uma caneta como essa. Marca texto. Uma caneta dessa de quadro branco também serve. O que você vai fazer? Você vai escrever o número aqui. Vou fazer um dois aqui. Bem grande. Não está muito bonito, mas é isso. Tá? Viu? Caneta piloto. Aí, para apagar, muito simples. Pega um papelzinho qualquer. Papel umedecido. Você apaga. Ok? Então, está aí a nossa primeira atividade. Muito simples. Muito fácil. A criançada gosta e diverte bastante. Então, está aí a nossa primeira atividade. Então, está aí a nossa primeira atividade. Então, está aí a nossa primeira atividade.